Olá meus amores, tudo bom com vocês? Vamos embelezar o mundo com amor e sabedoria E hoje é o dia da nossa sexta aula prática de como recuperar o cabelo com corte químico Hoje vai ser aquele cabelo luxuoso e forte, sabe aquela aparência de cabelo de rica? Pois é, é hoje, é hoje o dia, fechando com chave de ouro Essas nossas três semanas que nós estamos fazendo esse tratamento Se você chegou até aqui, então seu cabelo tá lindo e maravilhoso, cabelo de rica mesmo Mas antes, gente, começar o nosso tratamento, já peça o like, curta o vídeo, se inscreva no canal E também compartilhe naquele grupo de Whatsapp que tá cheio de mulher querendo uma luz no fim do túnel Pra deixar esse cabelo lindo e maravilhoso, recuperado, aquele chicletinho, né? Pois é, fale pra elas, comente, seja amiga da sua amiga Também, gente, olha, vá maratonar a nossa playlist, tratamento que eu vou deixar aqui no final desse vídeo pra você Lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer um tratamento pra você Se é um cabelo progressivado, colorido, descolorido, alisado, chicolato, guanidina Também tem pacote de químico que tem por lá também Gente, olha, estamos rumo aí ao 400 mil, então, aqui no canal Então eu agradeço, muito agradecida por vocês estarem compartilhando pra gente crescer mais rápido Tá bem? Vá me seguir lá no Instagram, Alessandra Velay É o mesmo nome aqui do canal Lá eu também dou muitas dicas de cabelo, eu tô sempre por lá, fazendo dicas diferentes daqui E também Vlogs aqui da Holanda Tá imperdível o nosso Instagram Gente, olha, hoje Vamos, né? Como o título do vídeo É, estamos na reta final, né? Fechando com chave de ouro Gente, olha, eu lavei o meu cabelo E você também vai lavar o seu Com um shampoo sem sal Aqueles shampoos de tratamento, tá? Só uma vez, tá? Não lave duas Porque esse cabelo, ele tá... Nós estamos no tratamento ainda, né? Estamos na reta final hoje Esse é o último dia Terceira semana Mas, seis aulas práticas, né? Chegamos até aqui Seu cabelo tá lindo, maravilhoso, com certeza Então, vamos lá Depois que você lavou o seu cabelo com aqueles shampoos sem sal, né? Que são os shampoos de tratamento A gente vem pra nossa queratina líquida Hoje nós vamos fazer uma reconstrução Fechando com chave de ouro, tá? Com a reconstrução Pra dar força nesse cabelo Então, a queratina... Gente, essa aqui é da esfera, né? A nascama que você vai usar A sua queratina líquida Que você tiver aí Tem que ser queratina líquida, gente, tá? Não pode ser... Burra em todo o cabelo, tá? Já estamos começando, né? Nosso tratamento Não pode ser aquelas de... Porque muita gente me pergunta Já falam logo aqui no vídeo Não pode ser aquelas de... Nesse momento, não Aqui Tem que ser feita com a queratina líquida mesmo Não pode ser as de... Se inchar, se inchar Aquelas que tem óleo Não, 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 não Pode não Nem aquelas de creme Também não É fraca, tá? Então, elas são muito boas, tá, gente? Mas pra outro momento Sempre me perguntam É por isso que eu respondo logo Então, burrifa em todo o cabelinho Principalmente naquelas áreas Que você já sabe Já recuperou Mas... Né, tá? Mas, gente, a passa aí Gente, olha A gente vem logo em seguida Não dá tempo de pausa nenhum Vem com a máscara De reconstrução Aqui, gente, eles chamam de Elvive, tá? Essa marca da L'Oreal, tá? Mas é o Seve no Brasil É a mesma coisa É o Repair É reconstrução, tá? Máscara de reconstrução Que você vai usar Então, vamos lá Nossa Nosso tratamento de hoje E passe em todo o seu cabelo É claro, né? Vai agir juntas, duas, né? A queratina Que tá aqui embaixo Que a gente acabou de recuperar De... De borrifar E depois A gente vem com a nossa máscara De reconstrução Então Vamos enluvar esse cabelo Bel, lindo, maravilhoso Que ele já tá Naquela... Naquele estado assim Bem recuperado Já tá recuperado, né? Na verdade Tá? Gente, olha Um aviso, tá? Pra quem Pra quem Ainda Ainda tá O seu cabelo Vão ser Vão ser exceções Tá bom? Mas com certeza Como existem as exceções Toda regra tem essa exceção Pois é Então com certeza Vai haver Cabelo Que ainda não se recuperou Que ainda tá Meio fraco Que ele tá Mais pra lá Do que pra cá Ele tá mais pra cuidado Mais pra saudável Do que Pra Lado do corte químico Com certeza Mas você ainda percebe Que ele não está 100% Tá? Geralmente Esses cabelos Tem Duas químicas Por exemplo Tem uma progressiva Ou qualquer outro Tipo de alisamento E também tem Uma coloração Ou uma descoloração Tem mechas Tem as duas coisas Tem o alisamento E mais a cor Entendeu? Então geralmente Então por ter Mais do que uma química São duas no caso aqui Às vezes até três Então esse cabelo Ele tende a Ter Ter que ter mais tempo Pra se recuperar Entendeu? Geralmente é assim Ou então aqueles cortes químicos Que foi bem detonado mesmo Ou então que tá muito tempo Né? Tá? Tem variados motivos Né? De Da gente Da gente Demorar um pouquinho mais de tempo Bom? Então mais Repita novamente as aulas Não tem porquê Não tem porquê não Tá? Repita Volte de novo pra ser Pra primeira Pra segunda Mais três semanas Tá bom? Não se desanime Volte de novo Que você vai Com certeza Vai recuperar o seu cabelo Tá? Mas a maioria Com certeza Chegou até aqui Fez tudo direitinho Então Tá? O cabelo já tá lindo Maravilhoso E tá sorrindo Né? Vamos iluvar ele todinho Agora Que essa parte É muito importante De iluvação Tá? O calor das nossas mãos Vai fazer com que Esse tratamento Ele tenha mais Aproveito Né? Entre mais no cabelo Meus amores Vamos deixar aqui Um tempo de pausa De 20 minutos Né? Que eu sempre deixo Uns 20 minutos Melhor Porque Ele age mais Né? Os produtos agem mais Deprimitais mais No cabelo E logo em seguida A gente vem Claro A gente vai Volta aqui Volta aqui Pra gente finalizar Vamos lavar só com água Né? Depois da Desses 20 minutinhos Voltamos aqui Voltamos meus amores Vamos lá Achugando esse cabelinho Gente, olha Dá uma olhadinha Né? Ainda Pra não perder tempo A gente volta aqui Vamos lá Vamos agora Pro Pra reta final Aqui do nosso vídeo Pra Claro, né? Ele não falta Não, não, não Esse é É É um É um dos Todos são importantes Claro que Todos os tratamentos Todos os componentes Né? Todos os produtos Mas o vinagre de maçã Ele tem Uma participação fundamental Tá, gente? Açaí e vinagre de maçã Aqui na Holanda Tá, gente? Eu comprei Supermercado mesmo Esse vinagre de maçã Eu uso no meu próprio cabelo Tá? Então é por isso que ele fica aqui Sempre nesse borrifador Lá no banheiro Que eu No meu caso Como o cabelo é saudável Né, gente? Então você vai participar também Vai deixar por Dez minutos Tá? Então o que a gente vai fazer? Borrifar Claro, né? Como finalizador Do tratamento Tá? Mas não Não Ainda não acabou Tá, gente? Então Então a gente vem Gente, olha Cuidado com os olhos Tá? O vinagre de maçã Ele é um acidific... Ah! Gente, olha Meus amorezinhos Pode ser acidificante também Que toda marca tem Tá? Então Cuidado com os olhos Porque se borrifar nos olhos Lave abundantemente com água Tá? A gente não Não pode ter O vinagre de maçã Nos nossos olhos De jeito nenhum Tá? Que ele é forte Então Quem não gosta do vinagre Não gosta Não pode usar também Pode ser Então Deixar Substituir Pelos acidificantes Toda marca tem Tá? Pode usar Em vez do vinagre Pode ser o Desculpa Pode ser o balsâmico Tá? Pode ser o balsâmico Vinagre Balsâmico Então Não Tem problema Seja puro Tá? Seja o vinagre Puro Não misture com água Então ele Fica sempre assim Purinho E O acidificante Deixar por 10 minutinhos E também Colocar nossa Toquinha Não pode faltar Toca plástica Porque ele é líquido Pode escorrer Nesses 10 minutos Então a gente Deixa o saco plástico Para o mercado Por sua conta E depois A gente vai lavar Somente com água Depois desses 10 minutos De tempo de pausa Lavar somente com água Já voltamos Já voltamos aqui Chugando Cabelinho Como falei para vocês Lavei somente com água Depois desses 10 minutinhos De tempo de pausa E a gente Agora Agora vem Com a reta Finalíssima Do nosso tratamento Gente 6 6 6 vídeos De tratamento Só para corte químico 3 semanas Durante essas 3 semanas Então o que a gente Vai fazer Vamos finalizar Com a nossa Queratina Sem enxágio Gente Olha Essa daqui É da Kravite Pode ser A sua queratina Sem enxágio Que você tiver Qualquer marca Que tenha As queratinas Sem enxágio A diferença delas É que elas tem 50% de óleo E 50% de queratina Então fica uma Queratina mais fraca Para o cabelo Então a gente Vai borrifar E deixar ele Ao vento também Nada de Nem nessa última aula Agora Nada de colocar De usar chapinha Secador Nada disso Nada Nada Então vamos fechar Com chave de ouro Mesmo Né É Fechar com chave de ouro O nosso tratamento Tudo certinho E deixar A nossa queratina É Sem enxágio No cabelo Principalmente naquelas áreas Que você Que Se recuperou Já de corte químico Tá Principalmente naquelas áreas Onde houve o corte químico Bom Então Vamos deixar bem A Borrifei bem Aqui Sabe Porque Vai deixar Fechar com chave de ouro Deixar O cabelo Secar O vento Hoje também Então Nesse período De seis semanas Nada de fazer química Nada de usar Seu estrecador Chapinha Nessas três semanas Nesse tratamento Que nós Fizemos Ou então Você vai começar Se você caiu de paraquedas Aqui Então vou deixar Os tratamentos passados Aqui No card Para você Então dá uma olhadinha Também Desde a primeira aula Para realmente Seu cabelo Se recuperar Faça tudo direitinho Que com certeza A vitória vem Tá Um beijo para vocês Eu espero que vocês Tenham aproveitado Né E com certeza Tá nas suas mãos Recuperar o seu cabelo De agora em diante De corte químico No caso Beijo meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau Fico no resultado final Do meu cabelo Tchau